Tá abominado, a gente vai se encontrar Tá abominado, hoje o bicho vai pegar Tá abominado, o gato eu vou te mostrar Programa Talento em Foco Mas gata, já faz tempo que você tá me ligando Mas sem mim aprende, fica sempre me garando Gata, você sabe, eu sou do provisão Mas eu sou de ferro, dá pra ver que eu tô agamado Que tal a gente sair, prazer me vestir Já faz tanto tempo que eu estou apaixonada E daí, vem aí se você tem uma namorada Se eu te quero, eu dou só pra mim Então rolou, a gente vai curtir Tá abominado, a gente vai se encontrar Tá abominado, hoje o bicho vai pegar Tá abominado, o gato eu vou te mostrar Tá abominado, o papai é que sabe amar Tá abominado, que é fã da garota safada Se preparando para entrar no palco do Rob Sissio Enquanto Chica Vangas toca lá no palco E eu temos aqui algumas das integrantes Que são as dançarinas, as dançarinas Vem cá, vem cá, tem mais uma aqui As dançarinas Você sabe que a composição de uma banda Vem desde os instrumentistas, os vocalistas E as dançarinas ou bailarinas, como queiram chamar E o talento em foco O nosso programa, através da revista Fall Show E da Ceará Web TV Acaba de focalizar os talentos que dançam Essa é o talento Olha aí, como é que você se chama? Vanessa Cavalho Vanessa Cavalho Vanessa, quanto tempo na banda? Dois aninhos Dois aninhos? Como foi que você encontrou a banda, Vanessa? De que maneira você entrou em contato com a banda Garota Safada? Foi por indicação do amigo meu, Adriel Que era o grupo do sacote Eu tava precisando a banda Que eu tinha saído de outra Aí disseram que tava precisando a sarina Aí eu vim fazer o teste e passei Opa! Parabéns pra você Vamos ver aí com você A Laurinha Também começou da mesma maneira que ela Foi por indicação dele e eu Coriógrafo também Tem um coreógrafo que nós vamos descobrir depois quem é E tá levando as meninas todas pra dançar na banda Garota Safada E você? Não lembro da minha voz É a Rose Também começou na banda Safada através do coreógrafo? Não, não Começou de outra forma, eu tava em outra banda Aí me chamaram a banda pra cá E aí deu certo Mas aí deu certo Deu certo, saia há quanto tempo? Pouco, tem três meses Três meses é o suficiente pra se firmar E quem é o coreógrafo? Como é o nome dele? A Ilhan Né Então eu vou pegar porque ele tá filmando Aí meu velho, é você a criatura, é? É, sou eu sim E aí cara, tu tá trazendo as meninas então pra trabalhar na banda direto? Com certeza E tá escolhendo bem, né? Obrigado, obrigado Coreógrafo com talento também, hein? Obrigado, talento também Ó, o talento, meninas, com prazer E agora vamos bater uma foto Põe a elas, é claro É talento em foco Aqui no Corro do Sítio é bom demais Na Zona Franca do Eusébio Tá dominado A gente vai se encontrar Tá dominado Hoje o bicho vai pegar Tá dominado O gato, vou te mostrar Programa Talento em Foco Mas gata, já faz tempo que você tá me ligando Mas sem minha frente fica sempre me garando Gata, você sabe, eu sou do profissão Mas eu sou de ferro Dá pra ver que eu tô gravado Que tal a gente sair Que tal a gente sair